O Peregrino de Assis Temos aqui o testemunho de um homem do nosso tempo que se cansou. Só tornou a encontrar luz e força junto de São Francisco. Nesta peregrinação, purificado pela misericórdia, encontrou a alegria. Peregrinação O poeta chega a Assis depois de para lá ter enviado em embaixada toda a criação com todo o seu amor e seu canto. Lá, ele ouve uma voz. A alma do pobrezinho canta infatigavelmente pela salvação dos homens. Esta mensagem refresca a alma. Embaixada do Desesperado Eis da parte de um poeta decaído, repelido, humilhado e abatido, vencido de vergonha e horror pelo tempo que odeia até o amor e só quer comprar, só quer vender, quer gozar da matéria e bem viver. Eis aqui, São Francisco, uma embaixada. Eis aqui, São Francisco, uma embaixada. Eis aqui, São Francisco, uma embaixada. Os pássaros do céu, todas as flores e frutos, toda a folhagem e o canto de nossa terra. Vem-lhe a ti, os cedros e circunstâncias da Toscana, os álacos da praça, os pobres do subúrbio do rio. Eis aqui, São Francisco, uma embaixada. Eis aqui, São Francisco, uma embaixada. Os por mares floridos do Sena, as vinhas cheirosas do sul, as searas de todo o Brasil e as rosas do meu pobre jardim. As cigarras, fartas e abelhas, Andorinha que andeia no espaço E o sábio é que saúda a aurora. Para ti, a 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 ti, o entanto é pra o amor. Sinto de verdade e do fundo de toda minha angústia Todo o meu amor e todo o meu canto Vem embaixada sobre ele Vem embaixada sobre ele Mas ela ainda voltará a minha embaixada Ah, se podes ainda expulsar os demônios de Arezzo Se teu ombro ainda pode sustentar a torre que vai É acenderás o amor em nossa cidade Darás de novo a força ao peregrino Para seguir o caminho escolhido Pois já quase largava o cajado E se ia jogar na sarjeta Como um cão empestado que já não pode servir Eis aqui São Francisco, uma embaixada Eis aqui São Francisco, uma embaixada E se ia jogar na sarjeta E se ia jogar na sarjeta